O Rubão de Qualidade Que eu trouxe do Mato Grosso Tenho nome de palácio Por ser mesmo um colosso Todas as linhas são perfeitas Desde a anca até o pescoço Eu monto no burro bairro Vejam só que bicho barra Eu faço minhas apostas Desminto qualquer cristão Com a marcha regulada Com o copo d'água na mão Distância de trinta metros Não cai um pingo no chão Meu maior prazer na vida É passear na redondeza Num arreio cutiã Fazendo minhas proezas Mar de espora em meu chicote Eu só trago por beleza Eu não bato no meu furo Porque ele tem nobreza Eu quando ando de afé Eu já tenho observado De todas moças bonitas Para mim não tem ligado Mas quando eu saio no burro Me negando por bozura A moçada se atrapalha Pois a muda de figura A moçada se atrapalha Pois a muda de figura A moçada se atrapalha Eu não bato no meu chicote Eu não bato no meu chicote Eu não bato no meu chicote Eu não bato no bato Mas ninguém se atrapalha Mas しou você A moçada se atrapalha